Oi, meu nome é Melissa Ribeiro e está começando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão vendo aí no título do vídeo, hoje eu vou trazer para vocês 4 opções de makes, volta às aulas, fácil e rápido, tá? Porque quando a gente acorda de manhã é aquela agonia, então tem 4 opções para você. Então bora lá para a primeira opção. Então meninas, eu apareço bem plena aí, né? Só que não. Simplesmente só com a sobrancelha feita. E essa make é para o dia que você acorda atrasada, o dia que você acorda com preguiça, que está indo para as costas do apoio. Então eu só venho com o corretivo. E logo em seguida eu já venho com o pó e espalho no rosto todo. Logo em seguida eu peguei o convexo e já fui depois colocando o rímel. E agora eu já venho com o meu limpetite caseiro, que eu gosto. No começo ele fica bem escuro, mas depois ele fica claro, né, gente? Então não se preocupe, faça você também. Então, gente, essa maquiagem do dia que você está com preguiça é essa. Falou bem na minha era, né? No ano passado. Pode ver que eu estou até com a farda da escola. Ó. Simplesmente é só o corretivo, um pozinho, um limpetite e um rímel. Quando eu estou com preguiça para ir para a escola era assim. Essa make. Agora bora para a opção 2. Bom, a opção 2 é uma make mais com cara de saúde. Bom, mas isso que é cara de saúde, simplesmente eu irei passar a base e um blushzinho só para dar aquela corzinha. Eu venho com o pó novamente, o pó compacto. Bom, e aqui é a cara de saúde que eu digo. Só que aí eu coloquei um blush que eu não costumo colocar. Ficou muito rosinha, pessoalmente. Mas eu dei um jeito. E agora eu coloquei o rímel. Um pouquinho, né? Porque eu já tinha colocado. E logo seguida eu venho com esse batom verde. Que é vermelhinho. Eu passei pouquinho, mas ainda foi vermelho demais. Então, gente. Como vocês estão vendo. Essa aqui foi a segunda opção. Que eu só acrescentei a base, o blush, né? Um batomzinho mais vermelhinho. E só. Tá vendo? Já ficou uma make mais ou menos, porque ele é da base. Aí agora a gente vai para a make. Vai ser aquela make que você acorda já disposta. E hoje eu vou maquiar. Vou fazer uma coisa diferente. E agora vai ser aquela make que tem aquele esfumado simples. Aquele marronzinho pássico. E agora eu já venho com esse iluminador. Que eu gosto de usar como sombra também. Porque ele é lindo. Gente, ignore também esses galos que ficam cantando quando eu estou falando. Porque do nada é o galo do vizinho que começa a cantar, meu Deus. Só a graça. E agora eu troquei novamente o batom. Coloquei um batomzinho bem clarinho. E agora eu estou indo com o contorno. E então essa aqui foi a opção 3. Que foi nada menos do ouro, né? Coloquei um pouquinho de esfumado marrom. E um pouquinho de brininho na frente. O batom marronzinho. Só que está misturado com o lipidite. Com o batom vermelho. O contorno, tá bom? E a opção 4 que eu irei mostrar agora. É para aquele que você está disposto a acordar cedo. Que quer fazer aquele gatinho, né? Aquele olho puxadinho. Que quer botar tudo no rosto. Até iluminador. Então a opção 4 é essa. Então já que eu estou com a pele praticamente pronta. Então a pele eu só vou acrescentar o iluminador e o gatinho. E já volto. Pronto, gente. Essa aqui é a opção 4. E a última, né? Então, gente. Eu botei o batom marrom. E fiz o olho bem puxado. Tá? Tá com a mesma sombra. Mesmas coisas. Eu só coloquei o iluminador, o batom e o gatinho. E você tem a opção de usar o batom. Só ele assim, marrom. Vou colocar um brilhinho. Vou colocar um glóizinho, no caso. Ó, bem pouquinho. Só pra não ficar tão seco. E pronto. Essa opção eu não uso. Quer dizer, eu não usava pra escola. Eu só usava mais quando tinha festa, uma apresentação. Mais elaborada aí sim. Mas eu usava mais a primeira opção, a segunda. A terceira, mais ou menos. Mas, geralmente, quando a gente acorda de manhã, acorda com preguiça. Então, só a primeira opção. Eu sempre usava ela. Então, é isso. Eu não coloquei cílios de postiço. Porque, não sei. Isso aqui é porque essa make não é uma make que eu usaria, né? Mas, tem gente que gosta de colher de gatinho pra escola e tal. Tem gente que gosta de passar uma base só com o gatinho e o batom. Entendeu? Então, é isso. Me falem aí nos comentários. Quais são as opções? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? Me diga aí se vocês gostaram. Se ficou boa. Comente aí, tá? Pra eu saber. E se você quiser que eu faça outros tipos de maquiagem. Deixa aí também na descrição. A Melissa faz uma maquiagem pra ir pra igreja. Pra ir pra algum canto. Aí, vocês comentam aí o que eu faço, tá bom? E eu respondo todo mundo também nos comentários. Então, é isso. Também me diga qual dos produtos aqui não usaria pra ir pra escola. O corretivo? Ou o gatinho? Ou um batom? Ou um gloss? Me diga aí. Não se esqueça de se inscrever aí no canal. Deixar seu like, tá? E ativar o sininho. Pra receber a notificação de quando eu postar vídeo. E é isso. Beijos. Até a próxima. E tchau. 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 Obrigado.